Música Pessoal, feira livre de afogada em Gazeira Pernambuco Vejam aí Começando aqui a filmar Só passando pra filmar, não estou fazendo pesquisa de preço não Ok? Olha aí Vamos lá, curta a compartilha Música 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 Olha aí Pernambuco Pernambuco, muito bom dia pra vocês todos O nosso diferencial é o Morã, que ninguém aqui tem não, tem do menorzinho, tem do maiorzinho Música Fresquinho, 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 tá custando R$12 da pandemia Se for em quantidade, você não tem a querer ajeitar, né? Então corra pra cá, pra banca do dinheiro Então deixa eu te passar por aqui Quem tiver por afogada em Gazeira, passa por aqui É isso aí, valeu Deus Muito bem, eu posso ir pra semana, temos feira logo 3 dias na semana Quarta, quinta e sábado, por conta da semana sábado Ok Obrigado E vamos lá pessoal Descendo aqui, os meninos já estão alinhando E vamos lá